Estamos de volta com o Hot Mix aqui na Play Music Brasil, o som agora fica nas mãos do DJ Ronaldo Bibiano, 30 minutos non-stop com o melhor do Eurohouse pra você, vai abrir com um super hit aí, Antares Ride on Meteority, muito legal, também vem Masterboy, Odyssey Move Your Body, Odyssey que é uma banda, embora muita gente pense que ela é uma banda dos anos 90, mas ela é uma banda muito evidente dos anos 70 e 80, os caras com muito sucesso, na mesma pegada ali do Delegation, os caras vieram lá de trás e pô, vamos arriscar um pouquinho aí também nas ondas do Eurohouse, os caras deram certo, fizeram grandes sucessos aí também. Vem também Erotic com Max, Don't Have Your Sex With Your Ex, Alter Ego com os locais de Daisy D, Dance If You Cannot, Andrew Sixty com Fever, The Express com Missing, Inderay, Bandido, I Drove All Night. Hora de suar a camisa com Eurohouse nas mãos do DJ Ronaldo Bibiano, aumenta o som, 30 minutos non-stop aqui no Hot Mix. Play Music Brasil Take to the Z, to the Z, to the Z, to the Z, man Fica licking good, kite, taste like jam, boom, oh Down by the dance floor, everybody singing and them one more Take a ride, take a ride, take a ride, donna meet your ride Dreams are reality, fucking triple on ecstasy This old man, he plays one He plays nickname on my tongue With a nickname on my tongue This old man came rolling on So take a ride, take a ride, take a ride Gonna meet your ride Dreams are reality, fucking triple on ecstasy I'm jamming, I'm the ruling We're both too jealous, but I want to breathe a beat Dreams of reality I wanna take you high Me floating in the sky I wanna do to see Dreams of reality I'm jamming, I'm the ruling We're both too jealous, but I want to breathe a beat Dreams of reality I wanna take you high Me floating in the sky I wanna do to see Dreams of reality Take a ride, take a ride, take a ride, take a ride, donna meet your body Tchau! 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 DJ Ronaldo Bibiano Tchau! 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 I gotta warn you Max, don't have sex with your ex It will make your life complex My Max, baby, take it easy Max, don't have sex with your ex It will knock you off your legs Oh Max, be cool and just relax Max, don't have sex Don't have sex with your ex Max, give your ex Don't have sex, sex next Oh Max Don't have sex DJ Ronaldo Bibiano Você está ouvindo? Você está ouvindo? Hot News Hey, let's do it's Tchau. 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 DJ Ronaldo Viviano. Play Music Brasil. Música 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 Música